Falando de árvore da vida, pecado original e tudo mais, tem aquele papo do Adão e Eva e da Lilith, que seria antes da Eva. Tem algum fundamento, tem algum escrito, alguma tradição oral que fala sobre isso? Para começar, se você ler o texto bíblico com muita, muita atenção, vai ser difícil se fazer aqui e agora, mas você vê uma alusão que a Eva não foi a primeira. Ah, é? É, eu posso te provar isso. Tá. Então você vê uma alusão que existia alguma coisa e realmente a gente tem uma tradição que existiu uma outra criação antes de Eva, que era chamada de Lilith e que ela tem um lado, o ensinamento aqui é muito mais metafórico do que físico, de um relacionamento que não é sadio entre um homem e uma mulher. Quando dá tudo errado, existe um ciúme muito grande, existe um controle muito grande e assim por diante e acaba que Lilith é jogada para escanteio, ela desaparece, vamos falar, ela vai ter... Ela não foi feita da costela de Adão. Então, a costela de Adão, como a gente vê no texto, literal, é Eva. Tá. O que que você vai ver, especialmente se você pegar o hebraico bíblico original, você vai ver que tem uma alusão antes que realmente pode ser que teve outra coisa. E a Lilith foi feita antes de Adão ou junto? Junto. Junto. E o que aconteceu com ela? Porque a ideia do homem e da mulher de eles estarem juntos. Na Bíblia, né, o ser humano completo na Bíblia, tá escrito quando Deus criou o homem e a mulher, aí Deus fala, agora eu criei o ser humano. Ah, entendi. Porque o homem e a mulher juntos é que são o ser humano completo. E Lilith, o que que foi feito dela lá? Ela não deixou de existir? Ela... Ou ela foi mandada embora do paraíso? Então, tem um lado muito metafórico nessa história, do que que ela significa e como ela ainda atua nesse mundo. mas é um conceito realmente metafórico e místico, de uma influência muito negativa na vida dos casais e na consequência que isso vai ter com as crianças, com os filhos. Porque, de novo, a gente está falando aqui de uma metáfora, tá? Trazendo isso para a nossa vida, quando a gente vê que uma vida de um casal não é saudável, não tem respeito, existe, de novo, muitas brigas, muita questão de eu vou te controlar, eu vou te dominar e assim por diante, a gente vê a consequência nos filhos. Isso a tradição oral traz sobre Lilith. Entendi. Mas ela... Uma coisa que eu nunca entendi é o seguinte, o lance do Adão e Eva ser uma coisa metafórica, ou se eles foram, a partir deles teve toda a humanidade, ou tinham outros seres humanos e eles são simbólicos, são... Não, é literal. É literal. A humanidade começou com Adão e Eva. Mas aí os irmãos iam procriando? Tem um versículo da Bíblia. Teve Caim e Abel só, ou teve mais filhos? Teve Caim e Abel, depois teve Set, né? Quando depois que Caim assassinou Abel, 130 anos depois nasceu Set, e ele foi quem seguiu o caminho, vamos falar positivo, porque você vai vendo a linha histórica, tá? Ela vai contando quem foram as pessoas boas. Então, 10 gerações depois você chega em Noé, depois de 10 gerações você chega em Abraão, e aí você chega em Isaac, Jacó, as 12 tribos, então você vai vendo, agora vai passando um por um. Você tem Matusalém no meio e assim por diante. Então, no começo, eles casavam com as irmãs. Agora pensa, o mundo tá começando. Não era alguma coisa estranha, feia, alguma coisa assim. Com o tempo que foi, a humanidade foi crescendo, Então, Deus, em algum momento, ele dá a proibição de incesto e relações proibidas. Entendi. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.